Olá, ouvintes, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. A nossa personagem de hoje é o filósofo Diógenes e o nosso convidado para falar sobre essa personagem é Onimar Flores Júnior, professor de língua e literatura grega antiga da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou Beatriz de Pauli e junto comigo para esta entrevista estão Fernanda Pio. Olá, Fernanda. Olá, Bia. E ainda Flávia Amaral e Gabriele Corneli na produção. Seja muito bem-vindo, Onimar. Estamos muito empolgados para ouvir você falar sobre essa figura tão intrigante e sobre a qual existem tantas anedotas curiosas, que é Diógenes, o cínico. Mas antes, queremos ouvir um pouco sobre você e a sua trajetória como pesquisador. Conta um pouco para a gente sobre o que motivou você a fazer a sua graduação em letras, como a língua grega cruzou o seu caminho, o que levou você a fazer a sua pós-graduação em filosofia e não em letras. Enfim, conta um pouco para a gente da sua história. Tá, ok. Obrigado, Beatriz. Boa tarde a todos. Queria agradecer. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Fernanda, Flávia, Gabriele. Eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz de participar desse projeto, que eu acho muito interessante. esse formato, digamos, que não é exatamente aquela, enfim, a locução de cátedra, né? Uma conversa mais convivial, eu diria, sobre temas de pesquisa. Então, realmente, estou muito feliz de participar. E eu agradeço muito, em especial, ao Gabriele pelo convite. Bom, com relação a essa pergunta, ela vai lá atrás, lá nos meus verdes anos, né? Olha, Beatriz, eu vou te ser muito sincero, eu nem sei exatamente por que eu escolhi letras. Eu acho que foi por uma razão muito simples. Eu gostava de ler. Gostava de ler. Simplesmente isso. E é curioso, porque depois que eu comecei a fazer o curso de letras, foi a coisa que eu menos fiz. Aquela leitura descompromissada, de ler o que me caía nas mãos. Quer dizer, depois eu fui obrigado a uma série de, uma sequência de leituras impostas, né? Que, evidentemente, dava muito prazer. Mas eu lembro de ter sentido um pouco essa, uma espécie de surpresa, né? Com essa, com um certo paradoxo, né? Nessa escolha. Mas, no curso de letras, eu fiz as primeiras disciplinas de literatura grega, né? Que eram oferecidas, eram obrigatórias, né? Pra todo aluno de letras. E ali, então, eu tomei contato com a literatura grega. E eu tive a sorte de ter sido, digamos, iniciado, né? Nas coisas gregas, pelo professor Jacinto. Jacinto Lins Brandão, que, enfim, já é uma figura que é conhecida de todos. Então, ele foi um dos meus primeiros professores na graduação. E, na época, ele ainda estava, né? Ainda, né? Ele continua, mas ele estava trabalhando com a sua pesquisa em Luciano. Então, eu acabei sendo introduzido à leitura, entre outros autores da literatura grega, os clássicos dos clássicos, né? Homero, Exíldo, toda a tradição do teatro grego e da comédia, que sempre me interessou, a questão do riso e tudo. Os meus primeiros projetos de pesquisa tinham a ver com isso. E acabou juntando mesmo, riso com a filosofia. Esse foi o meu primeiro projeto. Um projeto que eu... Aliás, o segundo. O primeiro foi um projeto sobre Exíldo, sobre a teogonia, logo nos primeiros anos ou semestres de graduação. E ali, ao mesmo tempo, eu comecei a estudar a língua. Então, já optando pelo diploma. E com a leitura dos clássicos gregos, eu fui me aproximando da literatura filosófica. E eu vou dizer que a leitura de Luciano teve um papel muito importante, porque esse autor um pouco fronteiriço, né? Que, como o próprio Jacinto vai dizer, é uma espécie de polígrafo, né? Que escreveu sobre história, sobre literatura, sobre... E a leitura de Luciano acabou me levando para a filosofia e, mais especificamente, para o estudo do cinismo. Então, terminada a graduação, eu fiz um mestrado na filosofia, levando comigo Jacinto, que foi meu orientador na filosofia. Então, já sobre o cinismo, mas com uma parte, um capítulo da dissertação sobre Luciano. E depois, ao final do mestrado, eu fiz o doutorado também em filosofia em Paris 4. Também sobre o tema do... E é curioso, porque eu levei Luciano comigo, porque chegando em Paris para o doutorado, por uma confusão lá com orientador, com universidade, eu acabei tendo que fazer aquele diploma DEA, o DOA dos franceses, que, inclusive, foi extinto há uns anos atrás, que corresponde, mais ou menos, a um mestrado. Então, eu tive que fazer esse memoir de DOA, que foi também sobre Luciano. É claro que eu tive que fazer uma coisa muito rápida, então eu fui, me agarrei no que me era menos desconhecido. Então, foi uma coisa meio estratégica, mas que foi interessante. E depois a tese sobre os cínicos. Então, é aquilo que eu costumo dizer, meu percurso é um pouco tortuoso, porque a graduação de base, a formação de base, a graduação é em letras, mas a pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado, foram, eu diria que é mais história da filosofia. Inclusive, a escola doutoral de Paris IV, a que eu estive ligado, ela tem um nome curioso, é conceitos e linguagem. Mas ali tem, então, um espaço para a história da filosofia. E eu tive o privilégio, quer dizer, um segundo privilégio, o primeiro foi de ter iniciado com o Jacinto, e depois, no doutorado, o privilégio de ter sido orientado, talvez pela grande referência, o grande nome dos estudos sobre o cinismo antigo, que é a Marie Odile Goulet-Cazé, que foi minha orientadora do doutorado. Então, é um percurso que começa com a letras, e sem abandonar a letras, porque eu continuo, então, sendo professor de língua e literatura grega, eu me enveredei pela filosofia. Então, eu não sou um filósofo, não tenho formação, digamos, oficial. Fiz muitas disciplinas na época da graduação, mas eu não tenho diploma de graduação em filosofia. Então, é o mestrado e o doutorado. Então, é um percurso um pouco, que eu acho que ilustra bem a natureza mesmo profunda dos estudos clássicos, que é esse caráter interdisciplinar. Quer dizer, tudo é fronteiriço, tudo é um pouco misturado. Eu acho que é um pouco isso. Olimar, e esse seu mestrado e esse seu doutorado no exterior, numa universidade de prestígio, como a Sorbonne, como foi essa experiência? O que você considera que são os aspectos positivos e negativos de se fazer pós-graduação no exterior? Eu acho, Beatriz, que é claro que tem um lado, digamos, mais geral, que é o da experiência. O da experiência internacional, eu acho que ela é enriquecedora na formação intelectual de qualquer professor. Então, eu acho que se conviver com outro, num outro ambiente intelectual, sobretudo quando a mudança é mais radical, mudando de país, eu acho que é muito enriquecedor. Agora, isso é óbvio, é uma banalidade dizer isso. No meu caso específico, de fato, a oportunidade de ter frequentado um centro de excelência, no meu caso tinha um problema. O cinismo era muito pouco, é muito pouco ainda, pouco estudado no Brasil. Eu acho que isso vale, com mais ou menos razão, para os estudos clássicos de um modo geral. Então, é claro que frequentar esses centros, em que você tem uma tradição mais sólida, de milenar, eu diria, nesse tipo de estudo, é claro que é um ganho enorme. Não é simplesmente, digamos, o fato, um pouco, o capricho de um estudo no exterior. De fato, tem uma troca que eu acho que é muito interessante. Hoje a gente pode dizer, na época que eu fui, quer dizer, o começo dos anos, meados dos anos 2000, você não tinha. Então, você tinha um problema das bibliotecas também, acesso ao material, que naquela época era mais agudo do que é hoje. Mas eu acho que mesmo hoje, essa frequentação do ambiente, quer dizer, essa troca que uma bolsa dessa natureza possibilita, é inestimável. Eu acho que tem, de fato, uma... Eu costumava brincar, quer dizer, numa brincadeira, que a gente vai para a França e a gente senta para conversar, às vezes em situações mais social mesmo, um jantar, ou mesmo um café, num daqueles cafés, você toma café e senta com a sua bibliografia. Quer dizer, aquelas pessoas que você estava acostumado a ler, enfim, você tem... Então, eu acho que isso dá uma dimensão do trabalho, que é, inclusive, uma dimensão humana, que eu acho que é muito interessante. Eu acho que são esses dois ganhos. Um ganho, eu diria, mais técnico, e um ganho humano. E a combinação dessas duas coisas, eu acho que realmente vale o investimento que as nossas agências, eu vou dizer, faziam, porque a essa altura, enfim, as coisas já não são como foram. E a gente espera que possa voltar. Foi, de fato, foi um salto, na verdade. Olhemari, como que foi o retorno para o Brasil? Como que foi a tua experiência de volta? E fala um pouco também da tua experiência na UFMG como centro de excelência em estudos clássicos. A volta, eu acho, Fernando, é sempre um choque. O choque da ida e o choque da volta. Você tem, sobretudo no caso de um doutorado integral, em que você passa muito tempo longe e com um trabalho, com uma condição de trabalho, inclusive pela administração do tempo, todo voltado para a pesquisa, quando você volta, é evidente que tem um choque. Você tem que reassumir as funções, não só de professor, mas as funções burocráticas, que mesmo alguém como eu, um pouco alérgico a esse tipo de atividade, você não pode escapar inteiramente. Então, é um processo, essa volta, que você tem que readaptar a sua rotina de trabalho. Quer dizer, eu falo que o problema do estudo é esse. Quer dizer, não é só o problema do tempo, que você tinha que readministrar. É o problema que eu chamo de divisão do espírito. Quer dizer, você tem um trabalho de pesquisa, mas você tem que preparar uma aula sobre um tema qualquer, que é evidente, que você se interessa por ele, mas não é o seu objeto primeiro. Então, você está escrevendo um artigo sobre crates de tebas e tem que preparar uma aula sobre o canto 2 da Ilíada. Então, quer dizer, esse tipo de... Você acaba tendo que reaprender um pouco essa economia do tempo. Com relação a... Então, a volta é sempre um choque. A da ida também, a da volta, apesar de você estar voltando para casa. Com relação à atuação na UFMG, de fato, eu me sinto, eu vou dizer assim, privilegiado pela instituição em que eu estou e pelos colegas que eu tenho. São pessoas com quem eu me entendo tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional. Isso facilita muito. Isso facilita muito o trabalho. Então, é um espaço de muito... Um diálogo muito fácil em que você não precisa... Você não deixa de fazer o que é necessário para a instituição, mas para fazer isso você também não abafa os seus interesses mais particulares, mais próprios, de pesquisa, de maneira de conduzir o próprio trabalho. Então, é uma instituição que te dá uma liberdade nesse sentido, apesar de todas as amarras institucionais, que não tem como escapar, mas então, para resumir, é um lugar bom para trabalhar. E no caso dos estudos clássicos, e aí de novo, não é uma questão de querer acender incenso, nem jogar confete, mas uma figura como a do Jacinto, que é uma figura, digamos, axial nos estudos clássicos no Brasil, quer dizer, um dos fundadores da SBEC e tudo. Então, você ter o Jacinto como um colega de trabalho, e é isso, é curioso, porque foi meu professor, virou meu colega, e hoje é meu amigo. Então, quer dizer, tem aí um percurso que de fato ele deixa marcas na minha experiência pessoal e, obviamente, no meu trabalho. E, claro, eu estou falando do Jacinto, mas depois tem o Teodoro Renó, o Antônio Orlando, Dourado Lopes, que inclusive entrou comigo, o Teodoro um pouco antes, que também foi meu orientador na época lá da monitoria. Depois o Antônio, que entrou junto comigo, quer dizer, são pessoas que, agora o Bernardo, o Bernardo Brandão, mais recentemente. Então, são pessoas com quem eu me entendo muito bem e isso faz com que o instinto do departamento de letras clássicas seja um ambiente muito bom para trabalhar. Eu digo instinto porque acabou a estrutura de departamento da faculdade. Maravilha, Ulimar, é realmente um privilégio ter esses grandes nomes, essas grandes figuras como colegas. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos já já para conversarmos sobre diógenes. Você ouve o podcast Arcai da Catedral Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo o que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais arroba arcai.unb e atenção, Arcai é com CH. Estamos de volta com o professor Olimar Flores Jr. para falarmos agora sobre Diógenes. Olimar, Diógenes é uma figura muito intrigante e há muitas anedotas a respeito dessa personagem. Mas vamos começar falando sobre o básico. O que você poderia nos dizer de informações mais básicas a respeito de Diógenes para situar o nosso ouvinte? Bom, de fato, acho que você tem toda razão. Acho que se for uma definição curta numa única frase é um personagem muito intrigante não só no cenário filosófico da antiguidade mas da antiguidade inteira. uma figura realmente diante da qual é impossível ficar indiferente. E é o que de fato me interpelou e eu me vejo tentando entender até hoje essa personagem. Bom, Diógenes conhecido como Diógenes de Sínope ou Diógenes o Cínico ou Diógenes o Cão aí vem uma série de denominações foi um filósofo grego que viveu ali então nessa na virada ali no século quarto meados do século basicamente no século quarto e o que eu queria dizer é isso quer dizer as informações aquilo que a gente sabe da biografia de Diógenes é muito pouco e muito controverso isso isso essa ausência de informações ela é um problema mas é também um dos elementos sedutores no estudo desse personagem estudar aquilo que está que as informações são muito claras tem aí nesse caso então um certo desafio o que a gente sabe de mais seguro que ele era então natural de Sínope que é uma uma colônia importante de Mileto que é situado ali na na margem na costa sul do Mar Negro numa numa região que os que os gregos chamavam de ponto Eucsino e aqui já começa uma coisa interessante esse ponto Eucsino que os gregos chamam essa região hoje é é Turquia ali aquela a cidade existe a cidade uma cidade turca esse eu chamo a atenção para esse Eucsino que vem do termo grego Eucsinos que significa o mar hospitaleiro só que isso aí é dito por antífrase né é porque os gregos consideravam que essa região não era nada hospitaleiro inclusive a gente tem referências em Heródoto e Aristóteles que ali viviam povos selvagens intratáveis que inclusive praticavam a antropofagia então o Diógenes vem dessa dessa região uma outra informação mais ou menos segura é que a gente tem o nome do pai o pai dele se chamava Isésio e era uma espécie de funcionário público que administrava as as finanças públicas de Sinope particularmente o controle da moeda o controle monetário da cidade de Sinope era feito por esse Césio pai de Diógenes que tinha essa função em grego que se diz trapezites que é uma espécie de banqueiro um banqueiro público então isso é o que a gente sabe de mais ou menos seguro sobre Diógenes a origem o nome do pai e a profissão do pai com relação às datas ele deve ter nascido e aí a coisa fica um pouco começa a ficar mais turva as informações ele deve ter nascido entre 412 e 403 antes antes de Cristo e morreu entre 324 e 321 antes de Cristo inclusive tem aí a gente já começa a ver a natureza da literatura ou da lenda que se forma em torno de Diógenes alguns autores antigos vão dizer que ele morreu em 323 exatamente no mesmo dia em que Alexandre o Grande morreu na Babilônia então claro que esses dados eles não são confiáveis mas isso já mostra uma espécie de esforço eu diria ficcional dessas fontes de amalgamar uma série de informações para tornar a biografia de Diógenes mais significativa de um ponto de vista eu diria simbólico mesmo a partir daí dessas datas aproximadas e dessas informações tudo é especulação e fica muito difícil separar a história justamente da fabulação das fontes um dado interessante é a chegada em Atenas então ele é natural de sino que chega em Atenas exilado depois de uma história rocambolesca a respeito da famosa falsificação da moeda a gente pode voltar nisso mais adiante mas resumindo muito rapidamente Diógenes foi expulso de sínope com o pai tem várias versões para essa história ele teria sido expulso de sínope porque ele teria falsificado a moeda de sínope um pouco se aproveitando da função do pai ele teria falsificado a moeda de sínope foi exilado e foi dar então em Atenas essa história da falsificação ela é importantíssima importantíssima episódio que seja fabricado ou não ele é ele é sintomático do que vai ser o pensamento a ação filosófica de Diógenes e do próprio cinismo a gente pode voltar nisso então chegando em Atenas a gente não sabe exatamente com que idade ele chega a Atenas ele vive basicamente entre Atenas e Corinto ele foi viajou também em outras poucas cidades mas basicamente entre Atenas e Corinto a questão do Diógenes é que tem toda uma recuperação dessa figura já a partir da antiguidade e ele se torna uma figura de quadrinho de o homem do tonel o homem da lanterna aquele que morava num barril num tonel e a iconografia ela é pródiga nessa imagem nas suas interações com Alexandre daí essa coisa da data da morte então o mendigo Diógenes conversando ou dando lições ao grande general macedônico que era Alexandre e isso vai eu me lembro vendo aí essa coisa de imagem dos filósofos um jornal francês do século se não me engano do século XIX final do século XIX que estampava uma matéria sobre o problema do aluguel em Paris que estava muito caro e que as pessoas não tinham onde morar a imagem que estampava a reportagem era um cidadão morando dentro de um de um tonel nem era um tonel na verdade a gente sabe que a gente traduz por tonel a palavra grega que aparece com mais frequência é pitos que designa principalmente uma ânfora uma ânfora de cerâmica e a gente sabe algumas foram encontradas em Creta tem em Atenas você tinha ânforas que podiam ter o tamanho de um homem e na verdade o fato de morar dentro de uma ânfora de fazer da ânfora desse tonel desse pitos uma casa você já tem referência disso em Aristófanes quer dizer isso não foi nenhuma invenção de Diógenes ele foi aquele que popularizou essa imagem da residência como o tonel como uma residência você já tem referência disso em Aristófanes que os pobres moravam dentro de ânforas porque não tinham onde morar então você tinha realmente recipientes grandes o bastante para esconder ou para abrigar um homem junto com essas outras que você falou de anedotas que é um termo que a gente usa de fato para designar essa literatura a respeito de Diógenes que também é um termo que coloca uma série de problemas a gente pode voltar nisso depois mas você tem a do homem com a lanterna em plena luz do dia procura um homem quer dizer são coisas que estão de fato lá na literatura antiga mas que depois vão ganhando vida própria a partir da antiguidade na modernidade enfim você tem eu cheguei é uma coisa meio cabotina ficar citando os próprios trabalhos mas eu escrevi há uns anos atrás dois artigos sobre essas apropriações do cinismo da figura de Diógenes e um deles era sobre uma doença que foi diagnosticada quer dizer o diagnóstico foi proposto nos anos 70 que chamava justamente síndrome de Diógenes são aquelas pessoas que são acumuladoras que ficam juntando coisas então eles usaram então eu escrevi um artigo diretamente mostrando como que essas apropriações desses elementos antigos elas sofrem às vezes interferências que às vezes levam o objeto apropriado muito longe daquilo que ele significava na sua origem o caso do cinismo eu acho que ele é exemplar nesse sentido a partir do nome cínico do termo cínico o que que era e o que que virou aproveitando a tua deixa eu queria que a gente comentasse em linhas gerais que você pudesse comentar para nós e para os ouvintes de onde que vem o nome cinismo e como que podemos definir a escola cínica a primeira coisa que eu gosto de observar é quando a gente fala em escola cínica é preciso colocar o termo escola entre aspas porque nunca houve uma escola cínica no sentido material do termo como houve por exemplo um liceu uma academia ou mesmo o jardim de Epicuro então é claro que o termo escola inclusive porque ele serve para traduzir o termo raíresis do grego que significa o sentido primeiro seria escolha seria uma certa opção por um modo de vida aí a gente entra naquelas teses do Ado a filosofia antiga como um modo de vida então a escola cínica seria antes mais do que a escola um movimento uma você tem aí certas ideias força que atravessam mas os filósofos são pensadores que tem uma certa autonomia então nunca houve uma escola cínica como houve por exemplo uma academia com relação ao termo bom não dá para escapar cinismo está ligado ao termo cão em grego kion a etimologia do termo cínico cinismo vem daí o adjetivo grego quer dizer kynikos que a gente poderia traduzir se a gente fosse traduzir mais literalmente seria canino quer dizer aquilo que diz respeito desse sufixo nikos que é muito comum no grego como é em outras línguas então é aquilo que diz respeito de algum modo aos cães agora tem duas falando mais rapidamente Fernanda tem duas hipóteses para essa etimologia a primeira delas uma hipótese que eu considero mais fraca porque eu acho que ela é mais ela é do ponto de vista das evidências textuais ela é mais fraca seria vincular o nome cinismo ao ginásio sinossarge que era um ginásio que havia em Atenas nos limites da cidade e que era dedicado que era reservado aos noto e ateniense são aqueles filhos bastados são aqueles filhos de quem não era cidadão ateniense e era nesse ginásio que Antístenes o suposto fundador do cinismo teria ensinado então o nome viria do nome desse sinossarge que a etimologia diz que é o cão ou a cadela ágil ou branca tem toda uma história de um mito fundador que eu deixo de lado aqui mas o nome cão aparece no nome desse sinossarge então alguns autores já na antiguidade vão dizer que talvez o nome derive do nome desse ginásio que é um ginásio um templo que inclusive era do lado desse ginásio havia um templo consagrado a Heracles que é um dos santos patrono dos cínicos a outra hipótese que tenta entender o porquê do cão é a hipótese exatamente do cão eu acho essa hipótese mais verocímica sem passar pelo problema desse templo eu acho uma hipótese mais verocímica porque ela está melhor lastreada nos textos antigos então o cão na verdade é isso o primeiro impulso que a gente tem é dizer o seguinte os cínicos eram aqueles que viviam como cães na verdade você tem Diógenes Laércio é curioso Diógenes Laércio fala disso e depois os comentadores de Aristóteles Olimpiodoro Elias vão dizer por que do nome da escola eles vão citar basicamente quatro razões porque os cínicos eram chamados de cínicos porque os cínicos eram chamados de caninos primeira razão a diaforia a indiferença dos cães assim como os cães eles eram indiferentes enfim eles faziam tudo em praça pública eles não ligam para nada eles são indiferentes como os cães segundo motivo a anáidria quer dizer o despudor a falta de vergonha então os cínicos como os cães fazem as suas necessidades em público fazem sexo em público comem isso está dito muito claramente no Diógenes Laércio quem quiser aos passos 23 do livro 6 do Diógenes Laércio aí o terceiro motivo recupera desculpa se eu estiver me alongando muito todo um problema da ambiguidade da figura do cão na antiguidade que é um pouco a ambiguidade que permanece para a gente quer dizer o cão ele é tanto um modelo de virtude a gente fala por exemplo em fidelidade dos cães quanto é um modelo de eu diria quase de perversidade você chama alguém de cachorro isso não é um elogio mas você dizer que o fulano é fiel como um cão então esse tipo de ambiguidade ele já está presente na cultura grega isso fica muito claro em Homero em Homero você tem por exemplo a figura do Argus aquele cão é quase comovente o cão de Ulisses e você tem também a figura dos cães que comem os cadáveres em Sepultos ou a figura do no canto se não me engano se eu falar bobagem os homeristas da audiência que me corrijam se não me engano no canto 22 da Elida em que o primo já antevendo a ruína do palácio ele vai dizer ele já começa a ver a imagem do corpo dele morto e os cães que ele mesmo cuidou no seu palácio lambendo sorvendo o seu sangue e comendo as suas genitálias então o cão ilustra essas duas há um caráter ambíguo na figura do cão então seguindo aqui nesses comentadores de Aristóteles vão dizer que a terceira razão é que o cão é um animal diacrítico eles sabem distinguir amigo e inimigo e a quarta razão é que o cão é um bom guarda ele ele acolhe os amigos e combate e persegue o Olimpiodoro vai dizer com suas mordidas e latidos os seus inimigos amigo e inimigo aqui são aqueles que são favoráveis à doutrina cínica e os inimigos aqueles que não são favoráveis que não entendem ou que rejeitam aquilo que a doutrina cínica prega eu chamo atenção por uma coisa só para arrematar isso aí não há e aí eu vou eu vou vou dizer é claro que alguém pode mas até onde eu sei até onde eu pude ver não tem uma única ocorrência na literatura antiga em que os cínicos tenham de iniciativa própria reivindicado o cão como modelo o detalhe desses textos é que é a voz passiva no verbo chamar os cínicos são sempre chamados de cães eles nunca se chamam a eles mesmos de cães só um detalhe gente eu estava falando dessa imagem do cão tem uma uma autora muito interessante com quem eu não concordo em tudo chama Carla Mainoud que tem um trabalho sobre a imagem do cão ela vai dizer que é Platão que que recupera um pouco né desfaz um pouco essa ambiguidade do cão ora se vocês bem se lembram na república o cão é a a imagem né ou digamos uma espécie de símile reservado ao natural filósofo né ao natural filosófico exatamente por causa disso esse espírito diacrítico a coragem essa essa ele é irascível com os inimigos mas ele é acolhedor com os amigos quer dizer tudo aquilo que se espera de um bom guardião só pra fechar isso então eu acho que o que acontece é que os cínicos foram chamados cínicos porque eles reverteram em elogio os opróbrios os as os insultos de que eles eram vítimas então eu diria que há um uso retórico nesse termo que reverte o insulto seja num elogio seja numa crítica daqueles que insultam e pra fechar mesmo essa essa passagem eu vou dizer que o único animal é curioso isso porque tem uma passagem do Megárico de Teofrasto que vai dizer que Diógenes na verdade se inspirou observando não um cão mas um rato quando ele chega de sínope pra Atenas ele não tinha casa ele ficava preocupado porque ele não tinha comida não tinha casa e ele viu um rato andando de lá pra cá muito feliz com suas migalhas morando em qualquer em qualquer buraquinho então ele viu ali uma espécie de remédio pra todos os seus males o comportamento de um rato então vejam se a gente fosse se a opinião de Teofrasto tivesse prevalecido a gente teria hoje um miocismo que é da palavra mis em grego que é rato camundongo que é o que está nessa passagem e não um cinismo então na verdade o que acontece na minha opinião quer dizer no meu entendimento é que os cínicos eles não não imitam o cão eles simplesmente fazem uma espécie de apropriação retórica daquilo de que eles eram vítima em resumo é essa é o que eu o que eu penso a respeito enfim dessa desse detalhe digamos Olimar e qual é a relação que você diria que existe entre diógenes perdão entre o estilo de vida de diógenes que se deixa entrever por essas anedotas por exemplo e a filosofia que ele professava olha Beatriz eu acho que a gente chega naquilo que seria talvez uma das grandes características da tradição cínica que é fazer prevalecer o érgon sobre o logos quer dizer para o cínico a vida do filósofo tem que ser uma espécie de verificação da sua doutrina quer dizer não há então uma separação entre vida e discurso então eu acho que eles vão um pouco além quer dizer a própria vida é o texto da doutrina então eu acho que isso é que faz com que por exemplo né figuras da da envergadura de um Hegel não souberam entender isso não sou eu que estou dizendo não quem sou eu para fazer uma crítica a Hegel quer dizer isso é uma crítica a visão hegeliana que vem desde o Sloterdijk lá no começo dos anos 80 né que é exatamente não perceber que há nesse modo de viver a composição de uma certa filosofia quer dizer a filosofia como alguma coisa que se faz pela vida pela ação do filósofo e não pelo tratado pela da perspectiva de Diógenes a letra fria de um tratado é uma impostura filosófica quer dizer se não é possível fazer a transposição daquilo que se pensa para aquilo que se vive isso é esse tipo de transposição a ausência dessa transposição ela é inconcebível para os cínicos então eu acho que é que é um pouco essa conexão entre vida e filosofia eu diria que no caso do cinismo há uma coalescência absoluta entre esses dois registros o registro do discurso e o registro da da ação e eu digo mais quer dizer é a ação que é feita discurso eu costumo dizer quer dizer eu já escrevi há uma perspectiva no cinismo que leva a teoria do teorem para o teastei que é o verbo próprio da representação teatral a filosofia cínica nesse sentido é uma performance quer dizer o discurso filosófico é necessariamente performático então não sei se era exatamente a resposta que você esperava mas enfim foi o que me sugeriu a pergunta que você fez Perfeito Orimar e se você considera esse aspecto performático dessa filosofia você diria que é algo próprio exclusivo do cinismo antigo o que o cinismo antigo se difere por exemplo do cinismo moderno Bom eu acho que essa é claro que eu acho que isso é de fato eu não sei se é exclusivo do cinismo mas eu acho que de qualquer forma essa questão da performance e aí eu vou entrar lá naqueles cursos no último curso do Foucault que é curioso pensar que já que a gente vai começar a falar do cinismo moderno com um autor como Foucault estivesse justamente trabalhando com o cinismo nos meses que antecederam a sua morte quer dizer eu acho que ele chegou ao cinismo por um por um elemento que não é exclusivo do cinismo mas que se manifesta no cinismo de um modo muito particular que é o tema que ocupou de fato o Foucault que motivou essa aproximação com cínicos que é o tema da parrésia parrésia em português eu sempre isso sempre me soa meio mal no português é parrésia em grego que é esse falar franco então com relação a performance o que eu acho que tem de peculiar no cinismo é que essa parrésia essa parrésia ela não é simplesmente verbal ela é também gestual então você tem um filósofo que atua que desempenha uma espécie de papel em praça pública a filosofia cínica isso é um tema que aparece recorrentemente nas fontes é emesso fanerós quer dizer aquilo que se faz publicamente à vista de todos quer dizer tem o Foucault insiste muito nisso uma espécie de escândalo que é cuidadosamente desenvolvido então eu acho que nesse sentido o cinismo ele é de fato ele tem ele é mais performático do que outras tradições filosóficas que se dedicaram à produção de teoria no sentido de tratados teoréticos agora cinismo antigo e cinismo moderno a questão é é é é boa e difícil ou difícil porque boa ou boa porque difícil o fato é que você percebe o que eu costumo chamar de viragem mesmo conceitual no uso do termo cínico é aquela obra a crítica da razão cínica né do Sloterdijk que é um livro que fez muito barulho lá acho que ele foi foi publicado se não me engano em 1982 83 ele inclusive utiliza uma coisa que ele realça né uma uma distinção ortográfica né cinismos com Z no começo e o quinismos com K no começo então um pra falar do cinismo antigo e outro pra falar do cinismo moderno em que você percebe justamente uma espécie de inversão quer dizer o cínico é aquele que se coloca o cínico antigo de Ógenes que se coloca em praça pública né abertamente mas o cínico moderno o cinismo moderno tem algo de disfarçatez quer dizer de alguma coisa que eu diria quase no limite do perverso quer dizer de fazer tábua rasa de um jeito muito oportunista dos valores de qualquer pessoa agora o que eu acho interessante nessa história é claro que a gente não pode esticar muito aqui sobre esse ponto em particular é que essa mudança ela não ela não caiu do céu não eu acho que ela é gestada na própria antiguidade com essa ideia que a gente tem de um cinismo idealizado né por exemplo autores como Epiteto ou Luciano eles vão falar ah você tem os bons cínicos né Diógenes Crates Antíseis você tem os maus cínicos Luciano fala isso muito claramente a cidade está cheia desses impostores ele vai dizer isso não é literalmente mas é quase isso né a cidade está cheia desses impostores essa gente que só copiou o que tem de pior no cão a gulodice a rapacidade a falta de vergonha os latidos incessantes e deixaram de lado aquilo que tem de melhor ora isso promove uma clivagem no cinismo que eu acho que é muito mais fruto da idealização desses autores do que propriamente daquilo que foi o cinismo propriamente dito bom só para acrescentar uma última coisa eu acho que nessa história que leva do cinismo antigo ao cinismo moderno se a gente quiser fazer uma história nesse sentido eu acho que a gente tem duas paradas obrigatórias primeiro Luciano de Samoseta que coloca isso peguem por exemplo uma figura como Alcidamas do banquete de Luciano Luciano parece que ele é simpático ao cinto mas ele não consegue entender direito é quase como se ele exprimisse um certo incômodo diante dessa figura então a primeira parada nessa história seria Luciano e a segunda parada seria os filósofos das luzes já lá no século XVIII peguem por exemplo eu acho que é uma obra maior do cinismo moderno desse problema que o cinismo coloca que é o sobrinho de Ramon do Diderot o que eu acho que fica muito claro e aí é isso que vai ser apropriado de um jeito ou de outro é que o cinismo ele mostra uma espécie ele abre o caminho para uma espécie de paroxismo da razão é quase como se a razão levada às últimas consequências virasse uma loucura e aí a gente entra naquela imagem do Platão dizendo que Diógenes era um Sócrates enlouquecido e ao levar a razão às suas últimas consequências o que o cinismo parece então mostrar para autores como Diderot para Vila Diderot alemão como alguns diziam é que parece haver uma incompatibilidade entre razão e uma moralidade positiva então é nessa brecha quer dizer é nessa constatação em que atua tanto o cinismo antigo quanto o cinismo pervertido da modernidade quer dizer no momento em que você faz tábua rasa de todo valor de toda moralidade isso também pode ser advogado como um exercício de razão esse é o ponto que me parece que dá esse que destronca a noção desse conceito Olimar eu acho que nós poderíamos falar por mais uma hora sobre o cinismo e sobre Diógenes é um prazer de verdade te ouvir e essa conversa está muito boa mas o tempo infelizmente para fazer um trocadilho é mais apertado do que um barril então eu agradeço demais a sua presença e podemos quem sabe continuar nossa conversa numa próxima ocasião num próximo podcast muito obrigado Onimar será um prazer fico à disposição muito obrigado pela enfim pela conversa e pela oportunidade muito obrigado mesmo um grande abraço Você ouviu Podcast Arcai da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental Produção Arthur Sobreira Beatriz de Pauli Fernanda Pio Flávia Amaral e Gabriele Corneli Locução Marcela Diniz Trilha de Dambodan A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais Até a próxima A Cátedra Unesco Arcai